Dom Carlos Filipe Simenis Belo, Sdb, Atolihirakne, durante a entrevista de use Skype e o programa de Erkmanek, Quintane. Dom Carlos considera a nação barra que jovem Sira, mas que seja a essa dinamizadora nação niã. Também bispo Dom Carlos Sussuba Político Sira, que também usa jovem Sira nesse instrumento político, pode atingir o interesse partidário. A turco tem que ir na alternância do poder, até na alternância do poder, não é mais o partido Sira. O partido Sira não é o moço, o interesse nacional acima do interesse partidário. Tem que ter um grupo bem comum, povo nem dia, povo nem amores, povo nem interesse, jovem ser nem amores, jovem ser nem interesse. Em segundo lugar, Itafú Sudei, Boconá em Sira, Atolihirakne, que mantém estabilidade, unidade, ralo, diálogo. Labela, por exemplo, a Boconá em Sira, ele liu o seu ato, Labela, dado a jovem Sira, a nessa Saifale, grupos, artes marciais, ato defende a partida, não é? Defende a partida, não é? Defende a partida, não é? Rassoura, não é? Rassoura, não é? E ninguém influenciou na FAT, e a Inglaterra, e a Java, e a Irlanda, grupos, artes marciais, não sei, é na FAT. É uma bala, não é? Amo, não é? Boa de bala, mas reputo. Pois tem que dar flor e naração, o russo pode ser, não é sé, tamo só, mas ralo, não é? Ita, em vez de manter unidade, manter a matéria, que aí tem a geração futura nenhuma, ita cria cala, cria falha de visão, e afoençá a ser, não é? É um exemplo, o dia que lheu, tem que ser, mas russa, o cuná em si, mas isso é uma boa tira, mas isso que atua no ferro em si, para resolver em si, para ele ter exemplo, o dia, a tutuí. Bispo Timorão, nós considera que Timor-Leste, não é? Pertence para a geração futura. Também é sacerdote, russa e congregação salesiana, não é? O seu governo tem que, tal, matam, bafunça a si, na educação. Também é a geração, não é? Agora, sei russa, que nação, não é? E a lorunida. E tem que tal, lo que matam, tal, matam, e lheu, tal, esperança, vai ter a força a si, a si, a si, a macabra, meirua, tutuam fale, herança cultural, identitária, liberdade, paz, independência, timornia. E o jovem si ocupa, parte importante, lheu, e a timornia lá. Há, não é? Governo, e a atenção, bota, passira, não é? Mós igreja. Agora, bota, não é? E tem a jovem ser precisa, mas que lheu, educação, educação, e aspeto roto roto, educação, e a cultura, e a ciência, e a tecnologia, bota, não é? Para ser a forma, ser na ân, para depois, beléu, com fale, timor, o jovem, que atua, ser a matéria. E o nome importante é que tem a gente na fato de confiança, vai ter a força a si, a domina na fato de si, e foi a oportunidade de si, para ser a forma, ser na ân. E estamos sem rosto a si, tem que preservar a si, na saúde. Se é na saúde, mas que a velha remutou a arbeirodete, a velha joga arbeirodete, a velha vai lançar, cora meta, toda a terra santa, o qual, o tuxia, mas que foi a derra, nem estraga-te na saúde, nem estraga-te na mental. Ato o cunrai, é, mas tem que ir, tem que ser político, tem que governante, tem que ser funcionário íntegro, e a saúde, mental, espiritual e física. É uma educação, não é importante, ali, mas foi insácia. A laureada do Nobel da Paz, já tinha reunido a tua ciência no lugar sem nem nos, apela-pasou vencer a tua iniciativa RASIC, onde estuda con a tua situação nação nian, janesan, economia, política, no participativa e a desenvolvimento timor-leste. Equipa cobertura, ZMN. Equipa cobertura, ZMN.